das medidas, né, de controles somente voltados à saúde, né? Como eu citei lá no bloco passado, uma pergunta muito boa da Thaís, que até, que até se pouco a gente ia falar, sobre essas medidas na saúde, né? Professor, como eu posso controlar quais são as medidas de controle, né, do risco e do perigo, né? Nós temos diferentes medidas de controle, mas as principais estão classificadas, ó, nesse meio aqui. O pessoal só me deixa eu estar gravando, tá? As principais são classificadas, né, ou estão dentro dessas, desses quatro grandes grupos. A primeira medida de controle, né, de perigo e de riscos dentro da área da saúde são as medidas técnicas, né? E as medidas técnicas, como eu falei, eu vou falar mais um pouquinho ainda aqui, né, mas como eu falei lá no bloco passado, nós temos as medidas técnicas para prevenir os riscos e os perigos, são os EPIs e os, aliás, os EP6, né, que é o primeiro aqui, e os EPIs, né? Vamos ver isso aqui ainda um pouquinho, né? Eu sei que você já está um pouquinho cansado de ver EPIs e EP6, mas é só para a gente colocar aqui nessa parte aqui do controle, certo? Outras medidas, ó, vamos ver direitinho, as medidas médicas, né? Outras medidas, as medidas administrativas e também as medidas educativas. Então, tudo isso aqui a gente vai ver a partir de agora, ok? Como eu falei, a medida técnica, né, que a gente viu desde o começo lá das nossas aulas, para evitar acidentes, são os EPIs, o EPC e os EPIs. O EPC, ó, ele, como eu falei nas outras aulas, ó, ele protege o ambiente de trabalho, né? E logo, ó, ele elimina, neutraliza ou sinaliza o nosso risco, certo? Já o EPI, ó, já é um pouquinho diferente. Ele protege o homem, né, homem e trabalhador, né, homens e mulheres, né? Aqui, esse homem é homens e mulheres. E ele evita, ó, ou reduz a lesão. Professor, o que é lesão? A gente volta lá para aquela questão, que é o dano, né? Então, aqui, ó, são as medidas técnicas dentro de uma, dentro da área da saúde, né? Os exemplos. E por isso aqui eles são obrigatórios, né? Como máscara, luvas, sapatos, entre outros. Eu não vou falar muito do que a gente já falou, né? E, claro, ó, esses, esses, eu posso dizer, esses EPIs, eles estão dentro de uma lei. Tudo está dentro de uma lei. Tudo está dentro das NRs. No caso, ó, essa aqui, ó, é a NR6, que fala sobre o uso dos EPIs, como a gente viu lá no começo, né? E os EPIs, ó, como a gente já sabe, ó, existem vários. Proteção do olho, cabeça, meio dos periores, troncos, enfim. Tudo isso aí a gente, a gente viu lá na aula retrasada, se eu não me engano, né? Os EPIs, tipo, na aula passada, ó, que também é uma medida de prevenção, né? De controle dos riscos, né? Que aí vai lá todas as placas, o nosso conezinho, as placas sinalizadoras de piso molhado, o nosso estor de cêndio. Então, tudo isso entra lá nos EPIs, né? E agora, ó, nós entramos na parte dos, das medidas, né? De controle, já falando da parte da medicina, né? Da parte médica, né? A primeira coisa que eu quero que vocês copiem aí, a primeira sigla, vamos ver, ó, é a SESMT, né? Que significa, ó, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Então, isso aqui, ó, é uma medida de controle também, certo? Esse SESMT, né? É uma medida de controle contra acidentes, certo? Contra eventuais riscos e perigos. Mas só de engenharia, professor? Engenheiro? Como assim? É só engenheiro que trabalha lá? Ah, não, certo? Isso daqui, na verdade, é um grupo, né, de profissionais, aonde tem a enfermeira do trabalho, vocês, ó, auxiliares ou técnicos de enfermagem, né? E aí sim, trabalha junto, ó, com o pessoal que é técnico de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho. Então, é uma equipe formada por vários profissionais, inclusive vocês, certo? Outra C, sigla, né? Essa daqui talvez seja a mais comum que a gente vai ver aqui, né? E alguns de vocês até mesmo devem conhecer. Que é a CIPA, né? C-I-P-A, CIPA. O que quer dizer, ó, comissão interna de prevenção de acidente, certo? O que é essa CIPA? A CIPA é uma equipe formada por representantes dos empregados e dos empregadores, que usam suas experiências, habilidades para auxiliar na prevenção de acidente de trabalho. A CIPA funciona como um grupo de apoio ao CESMIT, né? Então, todos eles, ó, estão se apoiando. Na maioria das vezes, existe locais que não tem esse CESMIT, né? Mas tem a CIPA, ok? A CIPA, pessoal, como bem fala aqui, ó, ela é uma equipe, certo? E essa equipe tem que ter profissionais que trabalham naquele local, certo? Então, é constituído dentro do hospital, por exemplo, é constituído por pessoal da limpeza, pelo pessoal da administração, pelo médico, por enfermeiros, por técnico de enfermagem. Então, dentro dessa CIPA, tem que ter participantes de todas as áreas do serviço, no caso do serviço da saúde, porque eles vão dizer como que está acontecendo o trabalho e se existe, né, como sempre existe, os riscos de trabalho. E eles vão alertar, eles vão procurar, né, aliás, trabalhar para que esses riscos sejam prevenidos, né? Ó, e normalmente esses profissionais que são escolhidos para a CIPA, vamos ver lá na frente como é que eles são escolhidos, eles são normalmente profissionais que estão há mais tempo na empresa, porque eles sabem como é o funcionamento daquela empresa e sabem quais são os riscos daquela empresa. Pessoal, quando eu falo empresa, eu falo também no hospital, o hospital é uma empresa, ok? Então, tudo isso faz parte da nossa CIPA. Mais uma vez, professor, o que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ok? E essa CIPA, pessoal, ela é uma lei, então, todos os órgãos públicos ou privados é para ter uma CIPA, certo? E a lei, ó, questão de prova, qual a norma regulamentadora que rege a CIPA? É a NR número 5, que está lá naquele quadrinho que eu vou mandar para vocês, certo? Ela é regida, ó, pela lei, essas leis aqui, para a minha prova, você não precisa decorar, né? Mas ela costuma cair normalmente em concursos, essas leis, decretas e tal, né? É, 65, 14, de 22 do 12, de 77, né? Não é novo, né? Essas coisas que eu falo não é, não apareceu agora, né? Tem há muito tempo. Ela foi, ó, regulamentada pela NR5, do Ministério do Trabalho, a Comissão Interna de Permissão de Acidência, que é a CIPA, foi aprovada pela portaria de 3214, de 76, e publicada no Diário Oficial da União, em 1994, e foi modificada em 95. Aqui é mais a título de legislação, certo? Para vocês conhecerem que isso aqui não é algo que alguém criou por acaso, não. É uma lei que exige e estabelece que tenha essa comissão, né? Esse grupo de pessoas, essa equipe, dentro do ambiente de trabalho, ok? Mas, professor, qual é o objetivo dessa analisação? Aqui, ó, bem claro, o objetivo deles, ó. Qual é o objetivo da CIPA, falando aqui da CIPA? Tem como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes ao trabalho, né? A palavra-chave aqui, ó, da CIPA é prevenção, certo? De modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Isso aqui é muito lindo, né? Isso aqui é esse objetivo. Ele fala que a CIPA, aqueles profissionais, vão trabalhar para você ter menos risco, né? Para você se prevenir contra esses possíveis acidentes, né? Então, é muito importante esse órgão, essa comissão, né? Aliás, dentro de uma empresa, seja ela privada ou pública, né? Somente empresa pública pode ter CIPA? Não, certo? Empresas privadas. Na maioria das vezes, a empresa privada, elas têm mais CIPAs, né? Do que os órgãos públicos, né? Mas, como todos vocês, se Deus quiser, vão ser gostados, trabalhar em hospital grande, né? Então, vocês, com certeza, vão ter uma CIPA para vocês, para alertar vocês, né? Sobre esses perigos, para fazer treinamentos, enfim. Vamos para frente, né? Qual é a missão da CIPA? A missão da CIPA é a preservação, né? Tudo em relação à CIPA vem dos PEs. Como assim, professor, vem dos PEs? Preservação, prevenção, proteção, né? Então, tudo isso é a CIPA que ajuda, né? Os trabalhadores. Vamos lá, voltando à missão. Sua missão é a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores e de todos os integrantes da empresa. Aqueles que prestam serviço para a empresa. E, no caso, pessoas que não trabalham diretamente para empresas, né? Por exemplo, um hospital contrata um serviço terceirizado de limpeza. Todo mundo sabe o que é um serviço terceirizado, né? Contratam outras pessoas para fazer o serviço. Eles não estão ligados diretamente à empresa, mas eles também estão dentro da CIPA, certo? Acabou lá. Vamos lá. E o que é que cabe à CIPA? Cabe as suas funções, né? A CIPA, ó, ela investiga acidentes, certo? Promove normas de segurança dentro da empresa. Por isso que, lá no início, eu falei que os trabalhadores, eles também têm a sua voz, né? Dentro da segurança do trabalho. Porque os trabalhadores da CIPA também podem promover normas que tenham como objetivo, né? Promover a segurança da empresa, né? Dos funcionários da empresa. Mais uma vez, quando eu falo empresa, eu falo também hospital. Hospital é uma empresa, ok? Seguir os parâmetros das normas regulamentadoras, NRs. Claro. Para quem é da CIPA, ele tem que ser, né? Tem que estar bem afinado com, em relação a essas NRs. Porque ele vai ter que saber qual é o certo e qual é o errado. Isso que é importante, pessoal, ó. Reunir a cada mês. Né? Então, tem que ter reuniões mensais ordinárias, né? Para debaterem assuntos relacionados à saúde e à integridade dos trabalhadores. Então, a CIPA, ela é obrigada, né? Eu acho, né? Por... É... A fazer reuniões, né? Mensais com os trabalhadores, né? Claro, sempre com o intuito de... De debater assuntos referentes à saúde, né? E à prevenção. E também a evitar, né? Aliás, essas possíveis danos aos trabalhadores, né? E, claro, quando acontece alguma coisa, algum acidente inesperado, alguma coisa parecida, e precisar de reuniões extra, né? No caso, reuniões extraordinárias, também é função da CIPA fazer isso. Ok? Também é função da CIPA, ó. Indicar... Oh, perdão, né? Ali cabe a CIPA. Aqui, ó. Cabe aos trabalhadores, né? Ao pessoal que não faz parte da CIPA. O que é que cabe a essas pessoas? Indicar a CIPA situação de risco, né? Ou seja, é... Nós, que não somos da CIPA, né? Não somos daquele grupo. Nós temos como... Com dever, né? Como função, indicar, né? Aonde tem uma situação, pode oferecer risco só do trabalhador. Nós também, ó, podemos apresentar sugestões e observar as recomendações quanto à prevenção de acidentes. Os trabalhadores também, ó. São obrigados a utilizar os nossos queridos EPCs e EPIs, né? Que são fornecidos pelos empregadores, como a gente já viu lá anteriormente. Ó. Cabe aos trabalhadores também, ó. Se que metesse aos exames médicos previstos em normas. Então, os trabalhadores também têm esse... Tem esse dever. Normas recomendadoras quanto aplicáveis, né? Que é a continuação disso aqui, que ficou cortado. Aí você me pergunta. Professor, essas pessoas que fazem parte da CIPA, como que elas são escolhidas? Quem escolhe é o patrão, ou são as pessoas que estão no mais tempo, ou não é? Não, certo? É estabelecido por três, né? Que as pessoas que são selecionadas, né? Para participar da CIPA, né? Que eles sejam escolhidos por meio de um processo eleitoral, né? Então, tem eleição, professor, para o pessoal, para eleição pessoal da CIPA? Tem sim, certo? Compete ao empregador, né? Ao diretor, enfim. Convocar eleições para a escolha dos representantes e dos empregados da CIPA, no prazo de 60 dias, antes do término do mandato em curso, né? Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, mudou para 50 dias, né? Mas, enfim, não vem ao caso. Mas, não me tirei, tinha dizendo que era 60, né? Mas, assim, o que é importante saber desse slide é que os profissionais que são da CIPA são escolhidos através de um processo eleitoral. Então, os trabalhadores irão votar em quem eles quiserem, né? E, claro, em quem tiver sendo candidato, né? Se fosse uma eleição normal, só que dentro da empresa. Tem presidente, vice-presidente, enfim. A empresa estabelecerá mecanismo para comunicar o início do processo eleitoral, se indicar a categoria profissional. No caso, eu acredito que vocês tenham um sindicato, né? Não é concorrente, é um sindicato. Deve ter o sindicato dos enfermeiros, né? A gente tem o sindicato dos biomédicos, deve ter também, com certeza, dentro dos enfermeiros. Então, a CIPA sempre é ligada ao pessoal do sindicato, né? Então, esses processos eleitorais são acompanhados também pelo sindicato da sua profissão, né? Pronto. Eu acho que sobre a CIPA ficou muito bem falado, né? A gente falou da CIPA até ali. Agora a gente saiu da CIPA e vamos para... Ali foram medidas também, controle, né? E agora vamos falar das medidas administrativas. Aqui já são outras medidas. Já não é mais falando sobre a CIPA. São outras pessoas, outros programas, outras comissões. Aqui no caso, vamos falar do PPRA. Ou PPRA, né? Que é, ó... Mais uma vez, ó... Siglas, vocês... Vocês copiem. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Certo? Já é outro programa. Esse programa, esse programa aqui, ó... Ele já tem caráter técnico-administrativo. Ele visa estabelecer através de iniciativas a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais rastreados no ambiente de trabalho. Certo? Riscos ambientais, professor? Como assim? Não é só o risco ao meio ambiente, né? O que é que fala? É o risco que o ambiente traz pra você também. Ok? Ó... Outro programa, ó... Mais uma vez, lembrando, a gente não tá falando mais de CIPA nem de outras coisas, não. Cada programa tem uma coisa diferente. Esse PCMSO, que é, ó... Que já é uma parte, ó... De medidas médicas, né? A gente viu que tem lá vários tipos de medidas. Agora, é a medida médica. O que é que significa, ó... PCMSO é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, né? Então, esse daqui, ó... Já tem caráter médico. Esse programa apoia-se em uma anamnese dos trabalhadores, analisando os possíveis ataques que podem cometer determinado grupo de trabalhadores que estejam sujeitos ao mesmo risco, né? Aqui, pessoal, um exemplo muito importante que eu posso dar desse... Nesse programa aqui, é o pessoal que trabalha com radiologia, né? Com raio-x, essas coisas. Esse pessoal, eles são... Periodicamente, né? São passados por anamnese, né? Por exames, pra ver como que tá a sua saúde em relação à parte de radiação, né? Será que a pessoa tomou radiação acima do limite ou não, né? Então, isso aqui é mais pra parte desse pessoal que trabalha com radiação, ou então com um tipo de... Com algum outro tipo de situação semelhante, né? Próxicos químicos... Então, tudo isso entra aqui nessa parte. O CIPAT, ele é outro muito importante, certo? Os principais são isso daqui, certo? O CIPAT e a CIPA, né? Os outros, eles são importantes, sim, mas são menos conhecidos. O que é esse CIPAT, ó? É a Semana Interna de Prevenção de Assistentes de Trabalho, certo? Ela também tá regulamentada dentro daquela regulamentação da CIPA. Em... sim, se não me engano, né? Isso aqui, né? Ela é, ó... Uma semana que trabalha só nessa parte de... De... Uma semana voltada só pra prevenção do trabalhador, né? Contra acidentes. Normalmente, hospitais tem muitos dessas semanas, né? Eu já fui até convidado pra dar palestras sobre... Nessas semanas, lá em Quixadá, se não me engano. É... É um livro chamado pelo grupo, pela CIPA, né? Pra fazer parte dessa semana. Então, eu falei sobre acidentes, biosegurança e tal. Então, ela é muito importante porque... Ela... Ela fala justamente daqueles que a gente falou aqui. Sobre desinfecção, sobre infecções. Então, tudo que a gente viu aqui... Ela é debatida dentro dessa semana, certo? O que é que tem... O que essa semana tem como objetivo, ó? Incentivar o colaborador a trabalhar de forma segura e salubre, né? Levar conhecimento e informação, né? E... Aculturar através do ludismo, né? Que é... Que a gente dá exemplo, né? De acidentes e tal. Isso serve pra quê, ó? Para criar na coletividade, ou seja, criar na equipe, né? Do meu hospital, por exemplo. Uma filosofia de senso de segurança. Ou seja, criar uma... Estabelecer, né? Algumas práticas, né? Sobre esse... Essa segurança que nós devemos ter dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso é debatido nessa... Nessa semana aqui. E aqui, ó... Eu dou o exemplo, ó... Que a CIPA, ó... Tá sempre de mão dada com... Essa semana aqui, né? Com o SESMAT, né? Na verdade, todos os... Os programas, eles têm que estar... Assim, abraçados, né? Todos eles têm que trabalhar... Em harmonia, né? Porque só assim eles poderão... É... Funcionar devidamente do jeito que é pra ser. Ok?